Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Condenada a uma pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias em regime fechado, por envolvimento com o tráfico de drogas em Nova Friburgo, uma mulher, identificada apenas por suas iniciais, KGS, foi presa em Bom Jardim, em uma operação conjunta das delegacias dos dois municípios. Ela foi localizada no Alto de São José, na tarde de terça, e não resistiu à prisão. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça, e a acusada era considerada foragida desde o dia 1º de junho de 2021. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. E aí